Boa tarde a todos, como tenho dito nos últimos dois dias, hoje é um dia do atleta, é onde os atletas têm a oportunidade de conversarem com vocês, de apresentarem para o nosso torcedor, eu acho que essa é a razão de qualquer apresentação, então que o Gabriel desfrute desse momento e possa dizer para vocês por que ele está aqui, por que ele veio para o Botafogo, eu acho que é isso que o nosso torcedor quer ouvir. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. 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 Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho desses primeiros dias, como é que foi esse período de aguardar a negociação do Igor Rabelo, que demorou um pouquinho, como é que foi o teu pensamento nesses dias e os primeiros aqui conhecendo o Zé, o elenco? Olha, primeiros dias maravilhosos, encontrei um grupo muito com o coração aberto para me receber da melhor maneira possível, a comissão técnica, a diretoria, então eu estou muito feliz de estar representando uma instituição tão grande como é o Botafogo, como é a sua torcida, como é o seu cenário mundial, o futebol brasileiro também, que o Botafogo representa muitas coisas, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, fico muito agradecido, né, o elenco da maneira que me recebeu ao professor Zé Ricardo e toda a sua comissão e a diretoria, então eu estou aqui para fazer o meu melhor, para a gente pensar em coisas grandes, pensar em títulos, que é isso que o Botafogo merece. Você quando foi revelado lá no Atlético, você subiu os profissionais, na verdade, você ficou um bom tempo como titular e aí na última temporada você acabou perdendo a posição para o Maidana, né, queria que você falasse como é que você reagiu a isso, o que que isso serviu para você na tua carreira, o que que você traz dessa experiência de disputa de posição para cá e se aqui você acha que vai ser mais tranquilo? É um momento que foi de aprendizado, é um momento de aprendizado da mesma forma que na época o Maidana soube esperar, eu também soube esperar a minha vez, que ele vivia um momento melhor, mas hoje vem com a cabeça renovada, o Botafogo abriu um grande porta para mim, para me mostrar o meu futebol e não vai ser nada fácil aqui, que tem grandes zagueiros também, você vê o Carly, o Ellison, o Marcelo, então são jogadores de muita qualidade e que tem a ganhar isso ao Botafogo. É uma dor de cabeça muito saudável para o Zé, então eu vou buscar o meu espaço respeitando os meus companheiros também, então quem tem a ganhar isso é o Botafogo. Gabriel, boa tarde. Você chegou a ser comparado Marquinhos, né, pelo Tite em 2017, isso eu creio que é algo que te marcou, né, na época, e o que evoluiu do Gabriel até hoje, né, 2017, se não me engano foi em maio que ele comentou isso, até hoje, e como você recebeu aquela notícia na época, da comparação? A gente recebe a notícia muito feliz, né, você ser comparado com o zagueiro referência no futebol mundial, como é o Marquinhos, então recebi um coração muito alegre, e hoje você vai ver um Gabriel mais experiente, mais rodado, com a cabeça muito boa para chegar aqui, desempenhar um grande futebol, e ajudar o Botafogo a conquistar títulos, que é isso que o torcedor quer, é isso que nós jogadores queremos também, e isso que a diretoria quer. Então o Botafogo vai estar no cenário, vai estar nas partes de cima, a gente vai brigar por todos os títulos que a gente vai disputar esse ano. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. A gente viu aí que você quis vestir a camisa até antes de mostrar a camisa, isso é ansiedade para estrear logo? Com certeza, como eu falei, eu venho para cá com um coração muito, com uma expectativa muito grande, porque você nunca pode recusar uma equipe tão grande como o Botafogo que está abrindo as portas para você, então é isso mesmo, você fica naquela expectativa, naquela ansiedade para poder jogar, para poder ajudar os seus companheiros, para dar alegria para o torcedor, e também dar de volta também o esforço que a diretoria fez, então isso é muito gratificante, você saber que muitas pessoas batalharam para você estar aqui, então a gente espera estar dentro do campo para retribuir da melhor maneira possível. Voltando um pouco para esse assunto da comparação do títico, do elogio, enfim, você sempre foi considerado um zagueiro que se posiciona bem, que tem uma boa saída de bola, um zagueiro técnico, mas por outro lado tem a questão da altura, que para a posição você é mais baixa que a média, como você encara isso, se você tem a vantagem de talvez ser mais rápido que a maioria, ou tem mais técnica que a maioria, ou se essa questão da altura realmente exige um pouco a mais de você na briga com os atacantes ali dentro da área? Exige sim, exige um pouco a mais, concordo com a sua opinião, mas isso não é uma questão que me preocupa, porque se eu posso citar aqui 3 a 5 zagueiros que não tinha mais de 1,80m, posso citar aqui o Punhol, posso citar aqui o Canavar, posso citar aqui o Gamarra, então eu creio que isso não vai afetar, mas isso eu posso melhorar, posso aperfeiçoar no treinamento, então eu creio que isso, no treinamento a gente vai aperfeiçoando tudo, para chegar na hora do jogo, não ter nenhuma surpresa, e sempre estar defendendo muito bem essa camisa que é muito grande. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho de substituir o Gorrabelo, que é um jogador que teve o carinho da torcida, teve uma certa idolatria na última temporada, está deixando no clube, você vem na mesma posição, é natural que faça essa comparação, como é que você vê substituí-lo à altura? Olha, o Igor é um grande jogador, acompanhei muito ele aqui no Botafogo, então é um cara merecedor, é um excelente zagueiro, dispensa comentários, e eu vim aqui para fazer a minha história, como ele fez a história brilhante dele aqui, que ele vai ter muito sucesso lá no Galo também, eu venho aqui também, como eu falei, com expectativa muito grande de construir a minha história aqui, que eu tenho certeza que essa união com os jogadores, com os dirigentes, com a comissão e com o torcedor, quem tem que ganhar isso é o Botafogo, e tenho certeza que vai ser um grande ano, um ano de muitas conquistas.